Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô! Não só desse beat, na potência desse grave Não só desse beat, na potência desse grave E ela bate, bate, caixinha com o pau suave E ela bate, 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 bate Vem com a xereca molhada que meu peru tá babadão Vem com a xereca molhada que meu peru tá babadão Vem com a xereca molhada que meu peru tá babadão Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô!